Bem-vindos ao podcast Crime Aqui e Agora, uma conversa sobre crime verdadeiro, true crime. Fala-vos, Hélder Fraguas, os meus respeitos, saudações jurídicas. Na noite de 16 de agosto de 2012, em Belas, na zona mais rural do concelho de Sintra, numa pequena propriedade agrícola, há um homem que estava ao volante do seu trator e é atingido por um tiro de caçadeira, disparado quase à queima-roupa, muito próximo dele, sobre o peito e ele morre imediatamente. Algumas horas depois, surge um jovem de 21 anos na esquadra da PSP, da Polícia de Segurança Pública, e diz, eu matei o meu pai. O morto era António José Alves, pai de nove filhos, quatro dos quais habitavam com ele, e a pessoa que se apresentava perante as autoridades policiais era Hugo Almeida, o sexto filho daquela fratria de nove filhos. Ele fazia-se acompanhar pelos seus irmãos, mas nem pela mãe. Entretanto, a PSP contacta a entidade competente, que é a Polícia Judiciária, para os casos de homicídio doloso, homicídio intencional, e comparece uma brigada e especialistas também desta corporação policial. Eu não acompanhei o caso logo desde o início. A verdade é que, no dia seguinte, o Hugo Almeida é levado ao tribunal de Sintra, e o juiz de instrução criminal, numa diligência muito rápida, houve o arcoído, este jovem de 21 anos, e decreta imediatamente a prisão preventiva do mesmo, determinando que ele deveria aguardar, ter preso o desenrolar do processo. Ele contactou-me há algum tempo depois, eu fui consultar o processo, já tinham passado alguns meses, e ele tinha acabado de receber a acusação formal do Ministério Público. E eu imediatamente detetei que havia ali quatro erros, e quatro erros graves. O primeiro erro é que tinha-se procedido, como sempre acontece quando há pessoas suspeitas de um homicídio com uso de arma de fogo, tinha-se procedido à recolha de vestígios de resíduos de disparo, nomeadamente nas mãos, porque, efetivamente, se alguém efetuar um disparo, fica com aqueles resíduos, designadamente como pólvora, nas mãos, e, portanto, um especialista da polícia judiciário, faz uma raspagem nas palmas das mãos. A questão é esta, é que sabia-se que aquela casa era habitada por várias pessoas, designadamente pela vítima mortal, pelo António José Alves, pela mulher dele, pelo menos por quatro filhos, e a verdade é que apenas foi feita essa recolha, essa raspagem na palma das mãos, no Hugo Almeida, aquele que dizia ter sido o autor do disparo que tinha determinado a morte do pai. Mais ninguém, embora houvesse ali na esquadra presente os irmãos todos, os nove irmãos que estavam ali presentes, mais ninguém foi sujeito àquele exame. Pior que isso, sabia-se que a mãe deles, a mulher do António José Alves, coabitava com o marido, e ela não estava na esquadra, mas nem sequer houve uma simples tentativa de contacto telefónico com ela. Não se procurou indagar onde é que ela se encontrava no momento do disparo, e não houve sequer nenhum esforço para que também se procurasse saber se as mãos dela continham alguns vestígios de pólvora. De maneira que esses foram dois erros graves. Por um lado, recolherem-se vestígios apenas nas mãos do Hugo Almeida, o que tinha confessado o crime, e por outro lado, uma ausência de contacto com a esposa do falecido. Depois, o terceiro erro foi cometido pelo Ministério Público, quando deduz acusação formal para sujeitar o arguído a julgamento, que ainda estava em prisão preventiva, quando eu o contactei, deduziu acusação formal, sem que no processo houvesse ainda nenhum relatório do laboratório de polícia criminal com as conclusões daquela recolha de vestígios. Quer dizer, ainda não havia nenhum relatório, apesar de já terem passado mais de cinco meses, ainda não havia nenhum relatório dizendo se efetivamente as mãos do Hugo continham pólvora, continham resíduos de disparos. O quarto erro era o seguinte, é que oito dos filhos do falecido tinham sido registados, tendo como pai o António José Alves, mas o Hugo Almeida, o que se encontrava preso, surgia no registro civil e no seu cartão de cidadão, sem que o nome do pai lá constasse. É que o António José Alves, na altura, meteu na cabeça que a mulher lhe tinha sido infiel e achava que o Hugo não era filho dele e, portanto, a verdade é que o Hugo Almeida nunca chegou a ser registado tendo como pai o António José Alves. Ora, o Ministério Público erradamente acusava o Hugo Almeida por homicídio qualificado em virtude de ter cometido supostamente um parricídio, o assassinato do próprio pai, quando a lei é bem clara e estabelece que há uma presunção registral e que a paternidade apenas se pode provar pelo registro. Era necessário que o Ministério Público, e teve muito tempo para isso, era necessário que o Ministério Público tivesse feito testes de ADN para verificar se, efetivamente, o António José Alves era ou não era pai do Hugo Almeida, promovesse o respectivo registro na conservatória do registro civil e só assim poderia acusar o arguído de parricídio. Ora, eu, em face destes quatro erros, decidi requerer a abertura da fase instrutória, da instrução do processo. Esta fase é facultativa. Se o arguído quiser, tem lugar. Se o arguído não quiser, prescinde dela, e o processo é imediatamente enviado para julgamento, mas eu, em face destes quatro erros, defendendo já o arguído, como advogado dele, como advogado constituído do Hugo Almeida, decidi que a instrução poderia corrigir estes quatro erros. Acontece que sucedeu algo que hoje nunca poderia acontecer, porque a lei foi mudada, o processo foi sorteado, e por coincidência foi, calhar, exatamente ao mesmo juiz de instrução que tinha interrogado o Hugo no dia seguinte ao homicídio, que tinha decretado a prisão preventiva e que, obviamente, já tinha uma opinião sobre aquele processo. É claro que pode, perfeitamente, uma pessoa mudar de opinião e pensar que, afinal, tinha cometido um erro seis meses antes e, portanto, reconhecer que, quando tinha decretado a prisão preventiva, tinha cometido uma falta, e agora reconhecer que não se justificava mais haver aquela medida de coação. Mas, é claro que, para um juiz fazer isto, é preciso que seja um herói, e não é qualquer um que é um herói. E, portanto, a instrução não serviu para nada, porque apenas se limitou a mimetizar a acusação do Ministério Público e a copiá-la. E, portanto, o processo foi enviado para julgamento exatamente nos termos em que a acusação estava apresentada pelo Ministério Público. Felizmente, o processo, dessa vez, foi distribuído a uma juíza presidente altamente competente, uma magistrada de exceção, que, com uma lucidez enorme, compreendeu as falhas gravíssimas daquele processo e, imediatamente, determinou a libertação do Hugo Almeida. O Hugo Almeida foi restituído à liberdade, depois de ter passado oito meses preso no estabelecimento de Caxias e ficou a aguardar a realização do julgamento em liberdade, em casa. E, efetivamente, eu, assim, pude preparar a defesa de uma forma muito ponderada, porque o processo deixou de ter natureza urgente, uma vez que o arguído já não se encontrava preso preventivamente. E o que é que eu vi a descobrir? Eu vi a descobrir que, dois anos antes do António José Alves, ter sido assassinado, ele próprio, o António José Alves, que era um indivíduo alcoólico, embriagava-se com muita frequência, era violento, espancava a mulher, batia frequentemente aos filhos. A verdade é que, dois anos antes, em 2010, ele tinha-se aproximado da mulher e, enquanto Lucinda Rosa, a esposa dele, tinha uma neta ao colo, ele disparou sobre a própria esposa, felizmente, não a atingiu de forma letal, de qualquer maneira, ainda há frio no pescoço, ela foi ao hospital e recebeu tratamento, apresentou queixa, naturalmente. O António José Alves foi constituído, argolido, num processo de violência doméstica. Na altura, foi decretado o afastamento do António José Alves relativamente à mulher, simplesmente, à época, estamos a falar de algo que ocorreu em 2010, à época, existiam as pulseiras eletrónicas para manter os argobidos em casa, mas ainda não estavam implementadas em Portugal as medidas de vigilância eletrónica para fiscalizar o afastamento. E, pior do que isso, a própria Lucinda Rosa, a mulher deste António José Alves, não foi informada sequer que o marido estava proibido de se aproximar dela, de que tinha sido decretada à medida de afastamento. De maneira que o António José Alves saiu do tribunal de Sintra, regressou a casa e continuou a coabitar com a mulher, e a mulher não disse nada do que se tinha passado. A mulher não sabia que o marido estava proibido de se aproximar dela e a vida continuou, infelizmente, assim, com ele frequentemente a regressar à casa alcoolizado, com espancamentos muito frequentes, até que, naquele dia 16 de agosto, muito embriagado, o António José Alves coloca-se, 16 de agosto de 2012, coloca-se ao volante do seu trator e dirige-se para um anexo onde os seus filhos se encontravam e ameaçava matá-los. E a verdade é que alguém dispara contra ele e ele vem a morrer. E é nessa sequência que, efetivamente, o Hugo Almeida apresenta-se na esquadra da PSP dizendo eu matei o meu pai, eu fui o autor do disparo que levou ao óbito do meu progenitor. Ora, já com o Hugo Almeida em liberdade, ele deveria ser normalmente julgado perante três juízes, perante um coletivo de três juízes, duas senhoras e um homem, três juízes muitíssimo honestos, muitíssimo competentes. A presidente era realmente aquela magistrada que tinha decretado a liberdade ao Hugo Almeida e eu, não obstante saber que o Hugo Almeida iria ser julgado perante um coletivo de três juízes que aplicariam sempre o direito, a lei de uma forma muito leal e séria, resolvi, de acordo com o meu cliente, naturalmente, resolvi requerer a intervenção do tribunal de júri. Quero dizer que o Hugo Almeida foi julgado num tribunal composto por sete pessoas, três juízes de carreira, presididos pela magistrada que tinha determinado a libertação do Hugo e quatro cidadãos que não eram juristas, que eram cidadãos residentes na comarca, duas senhoras e dois homens. Uma das juradas era uma pessoa muito jovem, mais nova que o próprio Hugo. O Hugo, entretanto, no dia do julgamento em setembro de 2013, já tinha passado um ano e um mês desde a morte do seu pai, o Hugo já tinha 22 anos de idade, aquela jurada tinha 21 anos e de maneira que os jurados dispunham de um voto exatamente igual ao voto dos juízes, que estavam em maioria, eram quatro e o número dos juízes eram três, portanto, era um tribunal composto por sete pessoas, naturalmente que este número é ímpar para não permitir os empatos, e por conseguinte o Hugo é levado a julgamento, são realizadas várias sessões, aquilo que eu disse ao Hugo é que ele deveria remeter-se ao silêncio e que, portanto, agora não deveria responder a nenhuma questão, seriam apenas ouvidas as testemunhas. E, efetivamente, aquilo que eu destaquei foi, sobretudo, o erro grave de apenas terem sido colhidas amostras junto do próprio Hugo Almeida e, entretanto, tinha chegado o relatório do laboratório de polícia criminal, de polícia científica, e esse relatório dizia que nas mãos do Hugo não se tinham encontrado vestígios nenhuns de pólvora, nem de nenhuns outros resíduos de disparo. E, portanto, quero dizer, aquela confissão do Hugo Almeida parecia não corresponder à realidade. E, obviamente, também chamei a atenção para a falta grave de não ter sido feita nenhuma tentativa de contactar a mulher da vítima e não se ter feito nenhum esforço em saber onde é que ela se encontrava no momento em que o marido morreu. De maneira que a deliberação do tribunal, dos sete membros do tribunal, foi anunciada no dia da leitura da sentença, no dia em que o acórdão foi lido, a 2 de outubro de 2013, e, naturalmente, foi a de absolvição do Hugo. O Hugo foi libertado, o Ministério Público não interpôs recurso, nem teria hipóteses nenhuma de ganhar nenhum recurso, e o Hugo ficou completamente ilibado da morte de seu pai. Falou-vos, Hélder Fráguas, bem-anjam. Muito obrigado por escutarem o podcast Crime aqui e agora, uma conversa sobre crime verdadeiro, true crime. nem by-a-fim. Dê-o, nem by-a-fim. Obrigado.